o pessoal hoje vou mostrar pra vocês aqui a plantação de milharal só que alguns milhos se desenvolveram e outros não não sei se é por causa da chuva que veio na época errada ou se é por cada qualidade do milho mesmo ano passado plantou milho aqui deu muito milho mas esse ano a plantação não foi muito boa não vou mostrar pra vocês e beleza você começa no canal inscreva daquele like nos acompanha e vamos lá pessoal ali alguns meses se envolveram não foi suficiente ver se aqui deu mais ou menos dois metros e aqui tem uma de uma espiga só cada pé normalmente dá mais de um de uma espiga né vou mostrar os outros aqui e não cresceu muito não ficou pequenininha olha isso aqui por exemplo mais ou menos um palmo já começou a dar o pendão aqui em cima e esse aqui já era não deu nada deixa eu mostrar um outro aqui pequeno ó esse aqui encruou ficou menor que uma faca não cresceu nada e os outros cresceu um pouco mais aqui deu até o espiguinho aqui o cabelo cabelinho aqui mas não não deu nada não desenvolveu não e no meio aqui dos milhos foi plantado feijão aí secou deu uns feijãozinho mas muito pequeno tá vendo cada pé de meio deu no máximo uma espiga e que deu um feijão enfim perdendo a plantação os outros feijão aqui tá desenvolvendo ainda mais tá difícil a outra pezinho feijão aqui esse ano aqui não deu muito bem aqui no plantação do milho e feijão não aí que eu tô falando com vocês a gente não sabe se foi o tipo de semente você é o terreno que já não tá aguentando mais você é o a chuva que vir na hora errada são vários fatores pessoal que a gente pode estar tentando olhar aqui agora nós vamos estar fazendo análise do terreno pra ver se ano que vem a gente dá pra plantar alguma coisa ou a gente cuida aqui do faz tratamento da terra aqui pra plantar ano que vem eu queria mostrar pra vocês a nossa plantação de milho só que porém esse ano não foi muito boa não os milho maior não ficou não passou de dois metros essa foi nossa produção esse ano ainda bem que nós plantamos muita coisa né plantamos pouca coisa bem galera esse aqui é o canal terreno culturismo hoje nós mostramos aqui nossa plantação de milho que não teve foi muito produtiva esse ano não beleza só pra você que nesse nosso canal inscreva-se, aquele like e até o próximo vídeo aí valeu galera você ficar até aqui com a gente valeu, aquele abraço, tchau tchau